A Alemanha viu cair as exportações de forma surpreendente em maio. A maior economia da Europa sofreu mesmo a maior queda nas exportações face aos nove meses anteriores, em linha com o já anunciado declínio mensal na produção industrial, o maior também dos últimos dois anos. A indústria automóvel é um dos setores-chave na Alemanha. Afetada pelos escândalos das emissões de gases, pultado em setembro nos Estados Unidos, a Volkswagen viu as vendas derrapar. A exportação da marca para os Estados Unidos, por conseguindo, sofreu uma queda homóloga de 15% no primeiro semestre deste ano. A Mercedes, de uma forma geral, viu as vendas subirem 12%, mas é um número insuficiente para colmatar a derrapagem da indústria alemã. De uma forma geral, as exportações alemãs caíram 1,8% em maio e a tendência poderá agravar-se. Com os estilhaços do Brexit ainda a propagarem-se pela Europa, os alemães têm muitos motivos para estar preocupados.